Quando a questão é alimentação e sono, Adriano. Estávamos falando justamente disso, né? Aliás, eu tô com dificuldades pra dormir e tô cada vez mais barriguda, só que eu... Não, brincadeira. Sono e alimentação e emagrecimento. Qual a relação de um com o outro? Ali, falta de sono engorda, mas não no teu caso, que o teu caso é só a gestação mesmo, não tem problema. A gente tem cada vez mais estudos mostrando que a qualidade do sono e o número de horas totais faz diferença. Embora a nutrição seja uma ciência que tem um grande grau de matemática, nós precisamos saber o que estamos comendo, a quantidade que estamos comendo, os nossos padrões hormonais que mudam conforme aquilo que nós fazemos, se eu faço exercício, se eu não faço, se eu durmo bem, se eu não durmo, eles interferem no... Da onde eu vou sacar o dinheiro? Da gordura? Da minha massa muscular? Da minha pele? Esse... Da onde que eu vou sacar? Essa eficiência do meu metabolismo, quem acaba comandando somos nós, com os nossos hábitos. Tem um estudo muito interessante, que é o que eu quero citar pra vocês hoje, foi feito nos Estados Unidos, em 2010, onde eles botaram as pessoas pra passar quase fome, foi um estudo bem apertado. Restringiram bastante as calorias, de forma igual, em dois grupos, com uma diferença. Um grupo vai dormir 5 horas e meia, durante 14 dias, e o outro grupo vai dormir 8 horas. E eles ficaram lá no laboratório, num ambiente controlado, e foram observando. Qual dos grupos tu acha que emagreceu mais, Ali, no final dos 14 dias? Eu acho que o que ficou 8 horas dormindo, né? Certo e errado ao mesmo tempo. Ih, tá bom. Vamos ver. A notícia é pior ainda. Ambos os grupos reduziram a mesma quantidade de peso total. Subindo a balança, ambos os grupos reduziram mais ou menos 3 quilos. Então tu vai pensar, ah, então não teve diferença. Mas quando eles foram ver o que que era o que, o grupo que tava ficando com mais flacidez, que tava perdendo mais músculo, e que perdeu menos gordura, foi o grupo que dormiu 5 horas e meia. O grupo que dormiu 8 horas perdeu mais gordura, e perdeu muito menos músculo. Por isso que a gente fala, eu preciso também de qualidade. Não adianta eu perder peso na balança, se o que eu tô perdendo é o colágeno que sustenta a minha pele, e eu tô ficando cada vez mais flácido. Se eu tô perdendo a minha massa muscular, eu preciso dessa qualidade. O grupo que dormiu 5 horas e meia perdeu, mísera, 600 gramas de gordura. O outro grupo que dormiu 8 horas reduziu 1,6 kg. Nossa, mas é quase o triplo. Agora, Adriano, tem um limite, um padrão de horas de sono? Ou isso varia muito de pessoa pra pessoa? Isso varia de pessoa pra pessoa. Ali, tem pessoas que dormem menos e seguem dispostas bem. Mas como via de regra, a gente recomenda que as pessoas durmam entre 7 e 8 horas. Existem pessoas que são atípicas, que dormem 5 horas e estão muito bem. Mas se a pessoa puder descansar, não se recomenda dormir menos do que 6. E claro, não tem necessidade de dormir mais do que 8. O importante também é a qualidade desse sono, que é algo que você trabalha muito na nutrição. São alimentos, nós temos diversos alimentos e vitaminas e minerais que auxiliam a indução do sono e outros que atrapalham, como o clássico do café. Alimentos que são excitatórios, a gente não recomenda 6 horas antes do horário de dormir. Então, se você planejou ir dormir às 11 horas da noite, lá pelas 5 da tarde já não dá mais pra consumir café, mesmo que você diga, ah, eu tomo e eu deito e durmo. Mas a qualidade do sono não é a mesma. A gente não deve ficar consumindo alimentos estimulantes, chimarrão às 7, 8, 9 horas da noite pra dormir 2 horas depois. Embora se você tá acostumado, você vai deitar e vai dormir. Mas não é a mesma qualidade e interfere sim no se você tá emagrecendo gordura durante a noite ou se você tá quebrando músculo durante a noite. Como saber quais são os alimentos que podem provocar essa alteração no sono? São todos os que têm cafeína, mais alguma característica? Sim, os alimentos que contêm cafeína, teobromina e teofilina, que é da família das metilxantinas, que é onde a cafeína tá, que são o cacau. Cacau, cacau, a gente também não recomenda chocolate com 80, 90% de teor de cacau antes de dormir, em grandes quantidades. Um quadradinho não vai fazer mal. Mas se você ia comer meia barra, aquilo ia ser um lanche saudável, deixa lá pras 3 da tarde. O café, é claro, o chimarrão, que é muito nosso aqui. As pessoas costumam chegar às vezes tarde do trabalho, 7 horas da noite, 7 e meia, vão tomar o chimarrão às 8 horas da noite. O chimarrão é um alimento fantástico, ele tem antioxidantes maravilhosos. Inclusive, foi uma das coisas que eu estudei no meu mestrado, foi os efeitos benéficos do chimarrão, mas é uma planta funcional pra mais cedo. puxem pra 3 da tarde, até as 3, 4. Olha só quanta coisa pra saber. Adriano, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Eu não tomo cafezinho ainda às 4 da tarde, depois das 4 da tarde por causa disso, né? Meu sono não é muito fácil. Mas valeu mesmo. E quem tiver alguma dúvida, chama o nosso Nutrimais nas redes sociais, que ele auxilia você sem dúvida nenhuma. Música 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 Música